Fundada em 29 de março de 1938, a cidade de Miradou, hoje com mais de 20 mil habitantes, teve seus primeiros moradores depois da Revolta dos Baraios, quando portugueses da cidade de Pastos Bões se deslocaram para morarem às margens do rio Itapecuru, que posteriormente seria chamado de Arraial do Príncipe Regente, em homenagem ao então príncipe português. Recebeu o nome de Miradou, segundo historiadores da região, devido a um comerciante da vila. Então ficou uma quitanda, um pequeno comércio, onde existia um velho, milpe, que mirava as moedas, né? Quando as pessoas chegavam próximo à quitanda dele para comprar, ele mirava as moedas contra o sol. Daí ficou a alcunha de ir à venda do velho Miradou. E daí foi eleito esse nome, Miradou. E no dia 29 de março de 1938, Miradou passou definitivamente à condição de município e cidade. Na cidade de Miradou, fica localizado o Parque Estadual, onde nascem os rios Itapecuru e Alpercatres, sendo Itapecuru um dos maiores e mais importantes rios do nosso estado. Rio que abastece 75% da capital São Luís, além de várias outras cidades do nosso estado. O município possui uma grande concentração de criadores de gado e produtores de soja que movimentam o comércio local. Música 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 Música